Solicitou algum serviço à distribuidora e ele está atrasado? A Aneel aumentou o valor a ser pago pela empresa ao consumidor para incentivar a pontualidade nos serviços. De acordo com a Resolução Mild da Aneel, a distribuidora deve pagar uma compensação financeira ainda maior aos consumidores em caso de descumprimento dos prazos estipulados nas regras. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica